As marcas do realismo em Freire e Genebra Podemos notar o objetivismo onde essa de Queiroz expõe o conceito do homem como ser heróico Tendo como propósito moral da vida a sua própria felicidade como atividade moral, nobre e suas relações produtivas E como única e absoluta razão Apresenta linguagem culta e lenta Tem como marca a narrativa lenta acompanhando o tempo psicológico Devido ao sucessivo desenrolar dos fatos Tendo por fim a morte de alma de Freire e Genebra A principal marca do livro fica por conta do universalismo No fim, Freire e Genebra pede para que seja enterrado como Jesus Cristo Para que na ideia ele seja salvo em vista da bondade de Deus Porém Freire e Genebra acaba indo para o purgatório Devido a decisão divina no juízo final O herói acaba indo para o purgatório Pois no juízo final a balança das ações mais se equilibra Impedindo de ir para o paraíso Por apenas ter deixado um pequeno suíno sem sua perna O herói acaba indo para o purgatório O herói acaba indo para o purgatório O herói acaba indo para o purgatório O herói acaba indo para o purgatório